É isso aí pessoal, sábado dia 9 de agosto de 2014, essa aqui é a praia do Itararé em São Vicente Ilha Pochá, ao fundo que a gente vê né, e o teleférico, olha só o teleférico de São Vicente Uma vista sensacional lá do alto, sobe até o morro E mais adiante a gente vê, já vamos entrar daqui a pouquinho em Santos, na divisa de Santos Mas daqui dá pra ver já a ilha Urubuqueçaba, que pertence a Santos, já faz parte do município de Santos Avenida Ayrton Senna, deste lado, e ao outro lado é a Avenida Padre Maduel da Nobre É a mesma avenida com dois nomes, olha só o mar, legal hein Tempo nublado neste sábado, dia 11 de agosto de 2014 Aí é dia 10 de agosto de 2014, em Santos Olha só a ilhazinha, minutinha, minuto Urubuqueçaba É isso aí, um grande abraço e até a próxima